Música 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 Hey guys, it's Friday Sunday Música 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 Tu estás com o mania que sabes rimar, oh palhaço, o puto para lá é descansar, tu não sabes o que é que falas, sabes como é que é puto, agora está na hora de te falar em balas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um assaltante do bairro. Como é que é? O que é que trouxeste aí? Muito bem, 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 muito bem. Olha só, o armão faz pisaguisas. Mas o que é, já para abrir? O que é que ele disse? É muita podre. É muita podre, era o que é café brindo de futebol, mas não tinha batata. É menos antes de subir. É menos antes de subir. Ei, ei, o Lima Que eu sei que eu sei que não gostei Que eu sei que não gostei Que eu sei que não gostei Vou ao bar sempre, mas vou te ficar Sempre a bombar, passe, passe, com algo lindo Na área Música I was searching, looking down But I don't know if they're coming back around Everybody just talking about how you get me out of town I wanna know where I'm going I'm floating I wanna know where you're going Luis, when we're going to play You're filming a Becca, right? Yeah, I'm filming What? It's really? I'm a man 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 Boil Tresla 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 Please Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Legenda por Sônia Ruberti